Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, em paz e com saúde, no aconchego do seu lar. Mas agora, antes de darmos início a nossa aula maravilhosa, vamos fazer aquele exercício de unir as nossas mãos para agradecer o Papai do Céu por tudo de bom que temos? Vamos lá? Querido Papai do Céu, obrigada pelo lar maravilhoso, obrigada pelo pão de cada dia, por todo o amor que recebo, por mais um ano, Senhor, que está pertinho de acabar, por todas as aprendizagens, por tudo, Deus, que eu sei que é de Ti que vem todas as bênçãos. Desde já, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém! Jesus Cristo está passando por aqui, Jesus Cristo está passando por aqui, quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem, quando Ele passa, tudo se ilumina, vai trazendo bênçãos para você e para mim também. Amém! Isso mesmo, amém, amém! E hoje, professora, o que faremos? Ah, nós veremos algumas palavras que dão nome a alguns símbolos natalinos. Iremos fazer uma contagem e seguir outro passo a passo da nossa tela, para que ela fique belíssima para a nossa exposição de arte, não é isso? Mas, professora, quais palavras a senhora trouxe? Olha só, alguém conhece que símbolo é esse? Olha só, ah, eu posso chamar esse aqui de sino, isso mesmo, a gente pode colocar na porta, próximo à guilanda, isso mesmo, mas aqui eu tenho, ó, dois sinos, vejam só, aqui a palavra sino, ó, S-I-N-O, isso mesmo. Agora, o que eu farei, professora? Pegará o seu caderninho, como sempre, de desenho, ou a folha que a escola disponibilizou para você, o lápis, e irá escrever essa palavra, sino. Vamos lá? Olha só, já te dei um tempinho e você já está nota mil nessa escrita, então foi bastante rápido. E o que faremos agora? Iremos contar. Vamos contar quantas letrinhas temos na palavra sino? Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Olha só, quatro letrinhas eu tenho na palavra sino. Olha só aqui, o número quatro. Você irá escrever ao lado da palavra sino, fará um tracinho e colocará o número quatro para demonstrar a quantidade de letrinhas eu tenho na palavra sino. Olha só. E aqui, professora, embaixo do sino, o que eu tenho? Olha só. Bolas. Bolas de Natal. Olha só. Que ajudam também a decorar a nossa casa para o Natal. Não é isso mesmo? Olha só aqui. Será que palavras são essas? Olha. Essa aqui é a palavra bolas. Que eu tenho aqui, embaixo do meu sino. B-O-L-A-S. Bolas. E agora, professora? Agora você irá escrever essa palavra aqui. Bolas. Vamos lá? Vou te dar um tempinho. Bolas. Ah, professora, o tempinho que a senhora dá é muito rápido. Eu ainda não estou conseguindo acompanhar. Você pode dar uma pausa no vídeo, fazer no seu tempinho, depois dá play e continua a aprendizagem, ok? Tudo no seu tempinho. Ah, professora, agora vamos contar quantas letrinhas eu tenho na palavra bolas? Vamos lá? Junto comigo. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha só. Vou pegar aqui o número cinco. Vejam. Vela também é um dos símbolos natalinos. Eles costumam ouvir, ó, a velinha com várias flores dessas, ó, pertinho dela para decorar. Então, vamos escrever a palavra vela? Isso mesmo. Agora, vamos contar quantas letrinhas ao todo eu tenho na palavra vela? Um, dois, três, quatro. Vejam só. Novamente o número quatro. Vocês irão escrever ao lado da palavra vela o número quatro. Olha só o senhor quatro novamente. Será que o quatro vai aparecer na próxima palavra? Vamos ver quantas letrinhas eu tenho nessa palavra? Mas primeiro você irá escrever essa palavra, porque nesse quesito você já está nota mil. Vamos lá? Isso mesmo. Agora, vamos contar quantas letrinhas eu tenho nessa palavra? Olha só, professora. Novamente o amigo do senhor lápis número quatro apareceu. Isso mesmo, nessa palavra, anjo, eu tenho quatro letrinhas, quatro letrinhas ao todo. Olha só aqui, ó. A palavra árvore, que foi o que eu desenhei, é um símbolo natalino e que é o meu desenho da exposição. Árvore. Olha só, a minha árvore, que é lindíssima e vermelha, e a sua, que cor é? Ah, não, eu desenhei um anjo, uma vela, um sino. Olha só, ah, eu preferi desenhar o Papai Noel ou o Trenó. Olha só, fica a seu critério, que seja um símbolo natalino ou algo relacionado ao Natal. Vamos lá ver quantas letrinhas eu tenho na palavra árvore? Olha só, tenho seis letrinhas na palavra árvore. Ah, professora, então eu vou escrever desse lado da folha, não é isso? A palavra árvore. E vou colocar o seis ao lado para indicar a quantidade de letrinhas. Isso mesmo, viu como você já está esperto em nota mil? E olha só, a última aqui, é a palavra estrela. Estrela. Olha só, a palavra estrela. Você também pode fazer esse desenho na sua tela. A criatividade é sua. Agora, vamos contar quantas letrinhas, porque eu tenho certeza que você já deu uma pausa no vídeo ou já escreveu direto, porque já viu a palavra estrela. Vamos lá? Olha só, eu tenho mais letrinhas, professora. Agora, nessa palavra, isso mesmo, nessa palavra estrela, nós temos, olha só, sete letrinhas. Vai fazer o tracinho ao lado e colocar o número sete. Então, vocês já fizeram a escrita desses símbolos, a contagem de quantas letrinhas. Agora, vamos dar sequência, olha ela aqui, a nossa tela. Vamos lá? Eu desenhei aqui, ó, bolinhas. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Desenhei oito bolinhas. Professor, e o que você irá fazer agora? Agora, eu vou dar uma cor nessa tela. Vou colocar uma cor nessas bolinhas. Deixa ver que cor eu irei usar. Olha só, eu tenho aqui a cor azul. Vou fazer aqui, ó, a minha pintura das minhas bolinhas. Olha só. Vou pegar a cor azul e vou pintar a primeira bolinha. Vou começar com essa aqui, ó. Agora, vou colocar nessa aqui. Olha só como é que minha tela está ficando. Toda colorida. Lembrando que você tem que usar o pincel. Se ele não for fininho, como esse meu, você só coloca aqui, ó, se for grossinho, e vai arrumando, tá? As laterais. Cuidado para não fugir, tá? Olha só como minha árvore está ficando linda. Perfeita para a exposição de arte. Olha só. Olha só. As minhas bolinhas. São azuis. Lembrando que você tem que colocar o avental. Cuidado, pois essa daqui é uma tinta para tecido, como eu já expliquei. Se pegar na roupa, ela mancha, ela gruda, ela não sai, tá? Por isso que o papai compra o avental. Olha só. Já dei um colorido bem legal na minha tela. Ah, professora, a tela está linda, perfeita, bem pintadinha. Mas, professora, está faltando alguma coisa nessa tela. Está sim. Está faltando a estrela, que vai dar um toque todo especial na nossa tela. Olha só como está aqui. Mas está faltando mais alguém. Professora, e o que eu posso fazer mais na minha tela? Olha só. Olha só. Dentro dessas bolinhas, você pode colocar lã tejoula. A mamãe sabe o que é. Se você quiser contornar com lã a árvore, ou qualquer desenho que você estiver fazendo em casa, o símbolo natalino, pode também. Pode colocar... Olha só. Eu fiz uma estrela com EVA, olha só, com glitter, para que ela ficasse brilhante aqui, ó. Na minha tela. Vejam só. Olha só como minha árvore está ficando bela. A minha tela vai ficar linda, assim como a sua, para a nossa exposição. Para isso, você tem que caprichar todos os dias. Lembrando que num dia só, não será possível. Por quê? Porque temos que esperar a tela secar, porque é uma tinta de tecido. Depois de sequinha, é que podemos dar continuidade. Meus amores, espero que tenham gostado. Que estejam caprichando na tela de vocês. Eu vou caprichar mais aqui na minha. Na aula da outra semana, te direi o que fiz e te mostrarei, para que você possa fazer na sua também. Um beijo e até mais! Tchau! 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 Tchau!